Apoteose 22 anos A partir da década de 70, o Clube Morro do Pilar viu-se representado por duas equipes de Futebol Society. Uma atendendo ao público eclético, com sentimento mais competitivo, e outro mais light, chamado Banespa. Com o decorrer dos anos, foi-se formado o time do professor, carinhoso nome pelo qual é conhecido o engenheiro e presidente da Uzi Minas, Rinaldo Campos Soares. Após inauguração da Praça da Apoteose no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, o mesmo nome do maior símbolo do carnaval foi incorporado ao time do professor. Presença constante em diversos eventos, esportivos ou recreativos, internos ou externos, o time da Apoteose, em grande parte dos torneios, consegue sagrar-se campeão. Tamanho êxito se deve, sobretudo, pela capacidade e qualidade de seus atletas, do passado e do presente, que primam pela excelência na prática deste nobre esporte. A Apoteose é como o vento da alma, que sopra na direção da melhoria da qualidade de vida, da conflantização e sanidade da atenção. O ponto alto da programação foi o confronto da Apoteose contra o time da Comissão Técnica do Cruzeiro, reforçado por traques do passado. Entre eles, Nelinho, o Canhão da Toca. O zagueiro Luizinho, também ídolo da torcida atleticana. Nonato, Douglas, Elinho e Carlyle. Apoteose. Rogério, Edmundo, Tomás, Lauro, Rinaldo, Wellington, Puruca e Kiko. Cruzeiro, Cruzeiro, Milagres, Otávio, Nonato, Elinho, Douglas, Nelinho, Luizinho e Gustavo. Bem, Milagres, tira, fala que seria para o Kiko. A direita, a direita, a direita. Então vem o Otávio, um grandezinho. Vai no goleiro, pessoal. Aí o Nelinho. Tapa na bola, vira o jogo. Nelinho. Devolve, então. Nelinho. Está virando bem o jogo, na rede pelo lado de fora. Trabalha a bola na lateral, para Lauro. Tentou achar o Puruca. Nonato veio na marcação. Fez uma pinta. Nonato protegeu. Retorna. Está aí para o goleiro, Milagres. Já pediu aqui o Gustavo e é para ele. Tem ele contra o Tomás, Tomás na marcação. Gustavo de novo. Nelinho chama Luizinho, Nelinho. Outra vez Nelinho com liberdade. O cruzamento vai, ação. Nelinho de cabeça, vai nela. Rogério, para fazer a defesa. E aí, Fabrício Pereira, zero a zero. Cruzeiro que começou forte e começa a acertar também a Ponteosa. É, Ponteosa agora equilibrou a partida, mas um toque de bola também. Chegou uma vez perigosamente e lá está no Milagres, que fez uma boa defesa. O placar é justo até aqui, viu, Ananis? A Bíblia pega uma falta ali. O Simina, sempre presente e atuante. TV Cultura, canal 4, sua imagem passa por aqui. Placar é de zero a zero, a Ponteosa e o Cruzeiro Master. Vem se embora, a Ponteosa e está fora do gol. Essa bola batida pelo Edmundo. Ainda voltou Milagres. Achou o Luizinho. É Luizinho, Tomás e o Gustavo. Dois contra dois. Gustavo, pode até não. Prendeu demais esta bola. Ainda vem para o Luizinho, para o Gustavo de novo. Luizinho, a marcação chega. Volta nela, Edmundo. Sai com a bola dominada. Olha, o Gustavo já teve duas bolas maravilhosas, desperdiçadas. Talento, apesar da idade, o Gustavo. Lento no jogo. Cruzamento. Olha ele de novo, pitou. Defendeu o goleiro. Foi para ela, Rogério. Olha que dava para dominar e bater até no peito esta bola, hein, Fabricio. É, perdeu uma grande oportunidade, realmente, o Gustavo. Mas o time do Cruzeiro voltou a pressionar novamente. Olha o Leonardo para o gol. Defende lá o goleirão, Rogério. O Wellington faz o balão, acha por outra. Compou bem a bola, sem falta o Otávio. Para o Gustavo. Para o Anelinho, não. Tira a zaga, passa lá o lábrio. O Wellington, bom jogador o Wellington. Achou o Kiko, pitou um gol. O Kiko mesmo baixinho, disputou com milagre. Aí pitou sentindo um tranco, né, Fabricio. É, muito perto. Vamos para o jogo, 0 a 0. Parte o primeiro de espetáculo, vira a bola. Já passava o Elinho, não acha nada. Lateral. O Otávio ainda tem Banderlei. De Gataia, Fernando, Paceber, Marquinhos e Augusto. Tomás. Lauro. Tomás. Para quem? Por Uruca. Nonato na marcação. Ali o Douglas faz o calcanhar. Acha do meio campo, Nonato. Luizinho deixou para o Anelinho. Vai tentar descolar um cruzamento. Para Luizinho. Douglas. Embora bateu. Bateu. Ela toca. Leirinaldo volta para Kiko. Tem que partir para o lugar individual. Não achou o Poruca do outro lado. Poruca tenta. Elinho na marcação. E aí tem contra-golpe, né. Nonato. Deixou bem a apoteose com 4. O Elton vai dar o primeiro combate. Nonato limpou. Para Luizinho. Calcanhar na bola. Nelinho vem. Pediu Nonato. Demorou o toque. Armou o time da apoteose. Agora é com o Elinho. Para Nonato. Na frente da área. Mexe na bola. O time do Cruzeiro. Nelinho deu o rebote. Vai dividir. Tomás tira. Sempre 2 lá na frente. Demorou para sair. Passa a bola. Lauro. Docesor. Lauro. Kiko. A bola aí não sei não, hein, Fabrício. Mas foi falta, sim. Ele chegou por trás e acabou atingindo o tornozeiro do Kiko ali. E acertou a bola e vamos ver. Foi falta. Demarou. Olha o público que tem que escapar contra Douglas. Douglas fez a falta. Foi para o solo. Momento que leva. O Elton para a bola. 0 a 0. Vamos na cara. Para Rinaldo. Bate pé direito. Milagres. Faz a defesa. Aí o Luizinho assou o Gustavo. Chega a marcação. Disputa de bola com Edmundo. Ela sai. O experiente tomado. Aí sim, pela direita, vai descolar uma boa jogada o Edmundo. Para o gol. Para o gol. Milagres. É escanteio. É justamente o que eu ia falar, né, Mestre? Quando você me perguntou se agradava o jogo. Eu acho que as duas aqui estão batendo pouco para gol. E nesse chute aí o Milagres fez uma grande defesa. Tem que chutar para gol. Quem não chuta, não passa. O Kiko tentou. O Nelinho curtou. Aí vem para tirar a buruca. Para Nonato. Gustavo. O Elinho. Pelo passo, hein, garoto? Aí o Elinho, o Gustavo. Nelinho. Gustavo. Põe na área. Ninguém aparece. Nonato recupera o Elinho. Limpou, pintou o gol. Agora vai. Tira a Tomás da boca do gol. Esta bola. Um lindo lance do Elinho. E volta a cruzeiro. Elinho de novo pela esquerda. Ele cruza. Acha o Elinho. Luizinho. Aí prendeu. Nonato para a porta do gol. A melhor chance do jogo, né, Fabricio? Exatamente. Bonita jogada ali do Elinho. Tomás salvou em cima da linha. Ele matou a zaga. Matou o goleirão Rogério da Poteose. Ia fazendo um bonito gol esta bola. Esta bola merecia. Mas foi bonito também. Porque o Tomás salvou em cima da linha. Serve 0 a 0. Jogo muito equilibrado. Bola vem para a zaga. Milagres trabalha lá atrás tranquilo. Com o Beto. 0 a 0. Duralito, Mourão, extra resistente. Preservada. Pelo lado direito, o campo de ataque. Nelinho. Para Luizinho. Deu certo. 1, 2. Dentro da área. Luizinho. Limpa com o pé canhoto. Chama Nonato. Nelinho, Luizinho. Meteu 3 dele e achou o Elinho. Para Beto. Pé canhoto. Rinaldo corta. É parcial corte. Vem poruca. Beto. Para Nonato. Nonato tentava achar o Gustavo. Rinaldo tirou. Mais volta o Cruzeiro. Não descansa. É Linho. Vira o jogo. Pranelinho. Cruzamento. Bola rasteira. Olha o Luizinho tentando. Ele ficou fácil para o goleiro. Rico dominou. Prendeu a bola. Poruca passou. Chamou o Rinaldo lá da direita. Quem vem para receber essa bola é o Enito. Aí o Enito, o pianista da Poteose, carregando o piano, pensando no time ali. Achou uma falta lá o Kiko. Terminando. Primeira etapa 0 a 0. Jogo movimentado que acabou agradando a opinião Fabrício Pereira. É um empate foi justo, mas o melhor seria um empate com gol. Seria uma 1 aqui, ficaria também de bom tamanho. O empate foi justo pelo que produziram aí as duas equipes durante esse primeiro tempo. Apoteose 22.